Existe um pai no céu que é santo e justo Ele tem vontades opostas aos homens deste mundo Nunca vira as costas para que clama seu nome Jamais negou comida para aquele que estava com fome Não tem prazer não, mas de limpo Cuida de nós desde o princípio Quebra a corrente do vício Liberta o coração de quem pediu para ser limpo Bom pastor é Jesus Cristo Salvador ungido Caminho que eu sigo Verdade inalterável, vida incomparável Evangelho inabalável que não é nem cruciável Onde os homens encontram paz, perdão e justiça Ao som da voz do mestre que acabou por ressuscitar Vai lá sustentar o céu Sentir vida e você te cuidar do mundo Venga o meu Seja feita da tua vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação, mas vibra a luz do mal Amém Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Tua vontade é boa, perfeita e agradável A nossa é ruim, imperfeita e miserável Endurecidos pelas desilusões Desfraquecidos por insão nas ambições O desamor tem mil razões Assim nascem os bilhões Só que o amor do Senhor Possui todas as virtudes Tem todas as razões Por isso estamos vivos Salvos e remidos Com um reino diferente Eu estou comprometido Onde o pastor não espola as ovelhas Onde o reino é cruel E reparte a sua ceia Nesse reinado Dinheiro não compra a felicidade Não tem oferta nem barganha Em troca de milagre Pai nosso que estás no céu Certificado seja o teu nome Venha com teu reino Seängt peloAS Com syna salvo O que das papai O que você não tem como um guarda O que você não tem como um paliante O que você não tem que seguro A minha solar pressure Eu não tenho sempre A minha solar pressure A minha phia Amada comata A minha solar articles Em transformação A Moisés Amada com SU E a palavra Mor Меня I amo I acho brav Buscar o reino dos céus que o Messias apregoou Abandonar a ilusão que o ser humano inventou Falsos proprietas e as suas metas que não se parecem com as de Jesus Não se corrompam nem se contaminem com a prostituta que o mundo seduz Hipócritas oram, pedem que seja feita a sua vontade Mas se queimam todos os dias na fogueira das vaidades Distorcem santas verdades, se portam como covardes Comercializam e vendem a fé para obter propriedades Mas não foram os pequeninos, se juntam com os poderosos Rejeitam os oprimidos e andam com os asquerosos Esse reino que tão pregando não tem parte, quando a Bíblia é um alto O Deus foi pago, a salvação segreda é um peitado O Rai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha no teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dignas, assim como nós perdoamos aos nossos pervedores Não nos deixe cair em tentação, mas liga-nos do mal Também Se manda uma, pega o conhecido Se conhecido está com nós Vixe, muita treta, vixe, muita treta, é muita treta Vixe, muita treta, vixe, muita treta, é muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca por uma paz e cidadão de bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente traidor que a gente tem